E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal SaviMotovlog e qual é a missão de hoje? Foi resgatar a GoPro, pois é galera, eu fui para a trilha do trabalhador, uma das trilhas mais difíceis aqui da Paraíba e no momento lá gravando com o pau de céu fora do vidro do carro, bateu numa cana de açúcar e ela caiu dentro de uma lama gigante, na profundidade do joelho, foi punk, foi difícil, desci na hora do carro correndo doido, procurei, passei a mão na lama, me melei inteiro de lama e não achei a GoPro, fiquei puto, fiquei triste, GoPro Nova, GoPro Hero 8, Black, acabado de comprar, GoPro cara pra caramba, investimento alto e fiquei doido, pra mim morreu ali, foi no finalzinho da trilha já, mas fiquei ultra triste, ontem né, pô, acabou meu dia, acabou minha noite, acabou tudo, e beleza, vim pra casa e disse pô, beleza, depois eu vejo outra e tal, mas fiquei naquela, pô, podia tentar ir lá, apesar que o meu carro é um pouco difícil de chegar lá, mas beleza, isso hoje né, isso foi no sábado, hoje domingo, vou colocar os vistos unidos pra vocês entenderem aí, verem a gente procurando, tudo mais, porque eu já procurei, já, então vou botar pra vocês entenderem aí como é que rolou tudo, tá, mas aí hoje peguei meu carro e tentei chegar o mais perto possível da localização que eu tinha dela e do que eu lembrava né, de onde caiu, afinal foi dentro de um, dentro de um canavial e vocês sabem, cana é tudo igual e parecido, só que eu lembro que era uma lama gigante de grande, então procurei, procurei até achar esse lugar né, vocês confiram aí como é que foi que rolou tudo direitinho, vou colocar alguns trechos que eu gravei pelo celular, indo buscar, vou botar também, vocês vão entender direitinho aí, vou botar o trecho que ela bateu no carro e caiu, que ela bateu na cana e caiu no chão, dentro da água, vou contar tudo direitinho pra vocês aí, mostrar deixar tudo direitinho, no final eu explico um pouquinho mais, tá bom, confere aí as imagens. Tá com medo sabe, mesmo esquema viu, agora eu vou dentro, aqui meu filho, pneu baixo é um mude, quando era você que pneu baixo é mude, os caras abaixo é pneu para andar em terra, tem que baixar pneu para andar em lama, meu filho, o carro tá monstro, uma correnha sempre grita, bobagem, bobagem, pronto, parou, dá o mesmo esquema, dá ali, agora bota a frente, para poder dá ali, tá vendo, eu não ia não, deixa eu andar, deixa eu andar um pouquinho ali, não, mas dá pô, dá para ver o meio ali, dá ali, dá, 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 sabe, vai, atola teu carro, sabe, o pneu baixo é o segredo de tudo, esse pneuzinho, a BF é o satanás, chegada, tá dizendo que chegou, dentro desse pneu, dentro desse pneu. E aí, sabe, a perna? Eita... Eita sofrimento! Vai pegando a lama assim, sábado. Eu estou pegando, quando eu pego alguma coisa parecida, olha, pega a lama. Tá ligado aquele problema do Discovery Channel Mudman? Os caba dentro da lama Eita porra! Achei! Não, não, boy Não, 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 não Eita misal! Achei, doido Se liga nisso Perfeita Tava embaixo do pneu Aqui, ó Opa Pera aí Boi, zero Cadê? GoPro é GoPro, meu pai Olha isso Vinte e quatro horas dentro d'água Da lama, meu filho Caramba, velho Olha isso Olha o que quebrou aqui, ó Missão cumprida Ei Tá zero, filho GoPro é GoPro Olha isso Caramba Ei, gol pra Brasil Manda outra Ei Será que liga? Rapaz, vê aí se não descarregou Não, caramba Caramba 22% Tô cheio, ó Gravou até em cheio Eita, Gordo E aí, boy? Achamos, pai Tá vendo aí? Que a força de vontade Os pensamentos positivos Dão certo? Caramba, foi foda Eu vou aí Fica batendo isso Caramba Eita, Gordo Que foda, velho Funcionando, ó Zerada, ó Mais OSD, ó Cheio Gravou até Parar de... Vamos olhar Deixa ligado aí Eu quero ver o que a galera filmou Aqui, ó Aqui, 52 minutos Ó Ó Tem som? Não, peraí Deixa lá Tá no alto já Ó, a hora que bateu Bateu Eu não acredito nem solando Também, tô sem aquela etapa Ó, tô me tremendo Ó 52 minutos Lembrando Eita, tá na... Aqui, aqui Olha isso Mostra aprofundado aqui, ó A oportunidade Olha isso E olha, se liga Dá uma ligada aí Como é que é a lama Ó Um chiclete, velho Ó Essa foi punk, viu, velho Na moral Ele tá desistindo Ó aqui, ó Todos os vídeos, ó Meu Deus Missão nada E missão comprida Então, galera Como vocês viram aí Foi tenso Mas, finalmente Achamos a GoPro, tá Ela tava enterrada Na lama Vários A gente Nós estávamos em cinco carros Um carro ainda Passou por cima dela Que tava com a gente E hoje Outros carros da trilha Foram resgatados E passaram pelo mesmo local O que dificultou um pouquinho Porque ela enterrou mais ainda Na lama Mas, graças a Deus Eu achei ela Foi eu mesmo que recuperei Eu que metei a mão na lama lá E consegui achar a GoPro Em perfeito estado Inclusive, tô gravando com ela aqui E deu certo, velho Graças a Deus Pô, fiquei feliz demais Quando eu achei Não pelo valor Mas pelo Pela tristeza de perder, né Pela tristeza de perder a câmera Fiquei ficado muito triste com isso Mas Finalmente Achei Deu tudo certo Ela passou 24 horas Dentro da lama Ela gravou durante algumas horas Depois veio a Dar o limite de vídeo Ela desligou E ficou lá dentro Da lama Peguei ela hoje Perfeita A GoPro não tem nada De errado Só uma sujeirinha aqui Na tela da frente Mas na lente Atrás Na tela Nada A GoPro tá Zero Perfeita Show demais, né Que coisa boa Foi muita sorte, galera Muita 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 Sorte Mas achamos a GoPro Tá aí Comentem o que vocês acham Foi sorte ou não foi Vocês viram aí, né A lama é pesada Então valeu, valeu, galera Forte abraço O vídeo é só isso daí Valeu, GoPro Obrigado por ser Tão resistente Tão boa Por isso que eu confio Tanto na marca E uso ela Desde que eu comecei o canal Até hoje É uma câmera de ação Que eu digo Pô, pra mim é a melhor que tem Quando diz Ah, me diz uma câmera boa GoPro Sempre GoPro Valeu, valeu Forte abraço pra vocês E tchau